Reinaldo Oi Eu tenho uma coisa pra te mostrar Que se eu te mostrar aqui agora Você vai, tipo, querer me jogar fora do carro É, então mostra Pra que você mostrar? Eu vou te mostrar, mano Pra que você quiser mostrar? É o que? É legal? Pode te mostrar? Não É um som Olá Desce do meu carro Eu não vou descer Desce do meu carro Eu quero que você desce em movimento 50 reais por isso que você está aberto 100 100 reais Tá bom 150 e E um McDonald's Ô, Nicolas, eu vou fazer 150 e um McDonald's Reinaldo, não! Desce do carro Desce, desce do carro Agora é pra você descer do carro Peraí, mano Você vai até Mas eu tô gravando Então toma isso aqui também Eu não quero Desce do carro logo Desce do carro Eu vou parar Ele está indo embora mesmo Calma Ele está indo embora mesmo, cara Eu vou alcançar ele Me dá uma carona Não, sai fora, Nicolas Não, parei, 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 parei Parei, parei Desbloqueia Tá louco, velho Olha onde é que eu fiquei, mano Se você continuar enchendo a minha paciência Pelo amor de Deus, mano Você não tem paciência Beleza? Beleza o quê, irmão? Beleza Você dá beleza pra galera E eu fico aqui, né? Me lascando A gente vai dentro do condomínio, mas tem sorte, mano Ai, vou colocar o cinto Eu vou entrar ele como não der pra parar A gente tá na rodovia agora? Hã? A gente tá na rodovia? Tá, mano Dá pra encostar pra fazer xixi aqui? Não, dá não Aqui tem como parar, não Não tem como parar? Não tem como parar, não Então tá bom Não tem como parar, não Oh, yeah Hernaldo Saudades dessa roça? Mas eu sim Não, Nino Viu? 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 Não me dói, não Você sabe me dói, tio Nick? Tio Nick! Ai! Parece que você tem som, meu Eu tô sendo o tio Nick Tio Nick! Não é assim! Não é assim! Tá, eu te vejo se você consegue Tio Nick! Tio, eu sou tio Nick! Tio, eu sou tio Nick! Escuta um negócio Eu, 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 eu Eu, eu, eu Boa! Você tá dançando bem! Não é assim, é assim Não, mas tem que fazer com a punta assim, ó Você tá machucando Tá me machucando Uma coisa é se querer gravar o vídeo Fazendo atroz Outra coisa é mais me machucar Escuta uma coisa A gente é velho Quando você faz esses vídeos Você era mais novo Eu vou te fazer uma proposta Mais novo ano passado Não conto Eu vou te fazer uma proposta Doze meses mais novo Eu vou te fazer uma proposta Pra gente encerrar isso De uma vez por todas Não tem proposta Todo mundo me pede Não é uma pessoa Chamada Enaldo Enaldo que vai me pedir Eu vou te dar A oportunidade Você quer escutar Ou não vai aceitar? Pode falar Você vai escutar? Vou escutar Eu vou te dar a oportunidade De encher o tanque do meu carro Me dá o dinheiro que eu vou Não Tô te dando a oportunidade Aí você pode Deixa eu avaliar Tá achando que eu sou Biel Valadari? Tá achando? Que eu vou pegar essa chave Você concorre, Biel Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, Biel Vai, vem, vem Vem, Biel Vem, Biel Não, é pra cá Biel, é pra cá Biel, vem, vem Rápido Que suoso Biel, me ajuda, Biel Nossa, mãe Eu não sei ligar o carro, Biel O que eu faço agora? É na roda O quê? É na roda O que tem a roda? É na roda É na roda que liga? É Biel, tá sem... Ah... Não tem maçaneta Não tem maçaneta Vamos lá xingar o Reinaldo Ah, mano Nem vale a pena Comprou três apartamentos do carro Três apartamentos? Três apartamentos Você lixe pra um apartamento do lado Dá uns vinte Tá, ó Biel, Biel Já sei Sabe por que que tá ali? Sabe por que que tá aquela grade? Hã? O Reinaldo Com o rei pro Simba não passar Olha Vamos tirar? Não Tem Oi, Simba Ei Ok Quer entrar? Não, não Não, não Sai, sai, sai Não Simba Simba Vem cá Bora, Simba Corre, Simba Corre Não Simba Simba Não Simba 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 Não 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 Toma aqui, ó Uma chavinha Chavinha Acho que é uma chavinha de poste Toma Aqui, ó Aqui Olha que gostoso Olha que gostoso Olha que gostoso O Watercore é a raça mais rente do mundo Ele não vai ser burro que sai assim Pode comer Pode comer Não, Aline Você pode comer Pode comer Vem Piel Piel O Reinaldo tá indo gravar Ele tá indo gravar Então é pra fazer silêncio Não pode falar nada Seja o MC Silêncio O que foi, Sars? Oi, Renaldo Bora gravar, meu Cala a boca aí, demorou Por quê? Nossa, que cara Não, sai fora Você tem que ter mais respeito Que seus amigos, demorou? Eu já tenho comigo? Tenho Tem sim Sai fora, mano Você tá vendo Que garçada aqui A gente tá gravando Você faz em graça Tá, vou ficar quieto Não, sai do meu quarto Sai do meu quarto Oh, man Você tem uma dúvida Pra te perguntar Sua cama é ortopédica? Sem lábio? Mas que se pergunta, hein? O seu computador é ortopédico? Sem lábio Sua cadeira é ortopédica? Não sei É por isso a coluna é torta Você vai me chamar de torto? Não, não Mas de graça Vai, grava aí, Naldão Saco, mano Tô afim de ir embora já, mano Você não falou que era pra eu ficar aqui ligando a câmera? Não É? Eu falei pro Biel fazer isso Ô, Biel Vambora então Já que ele precisa da gente Vambora Não precisa de você Ele tá bem claro Não vai mais gravar então Ah, mano Eu acho que já É, Naldão Não vai mais gravar Espera, espera Vou gravar Vou gravar Só resolvendo as paradas aqui No banheiro? Não, meu senhor Você ligou no equipamento Porque como você Eu não gravo mais aqui Tá resolvendo as paradas É... Cadê esse computador aqui? Ô, Nicol Sabe o que acha que ele tem que fazer? O quê? Olha a punha Verdade Olha, Biel Aí, ó Olha aqui Isso aqui no campeonato De vontade Ele não quebra não Você pode escrever no campeonato Pode chegar na cara e caiu assim, ó Biel placas Não, sai fora Sai fora Essa aí pra mexer Não mexe a do Instagram A do... A do... A do... A do Spotify Não mexe a do Spotify não Essa aqui é de 10 milhões? Ah, mas essa... Não Não, essa é de quê? Sei lá, um milhão Aqui Não, não me mexe a mão Você Eu solto a canal com o louco É de verdade Mas é Eu tô falando ser consciente Tá, mano Deixa eu tentar Que eu venho ver essa chave É, Nicol Você realmente está deixando a desejar Sai fora, mano Por que que se tranca no seu próprio... Ah Pô, vai dar aninha, mano Isso aqui você não tá devido Isso aqui tá na aninha Não dá, velho Nossa, mano Vai fazer o negócio ou não vai? Você tá pegando a minha cara, velho Ah, mano, que saco Ô, mano Nossa, mano Não, não Aqui Eu só vou pegar o meu vídeo aqui, demorou? O que que você tá fazendo? Que vídeo, mano É... Que vídeo? Não, sai fora, Nicol Não, sai Isso eu gravei hoje Isso eu gravei hoje, Nicol Mas não Você deletou isso Isso eu gravei hoje O dia inteiro É, passa na lixeira Olha lá, paga Ô, sai da minha casa Nossa, mano Isso eu gravei o vídeo, não Vaza Para, não, para Para, para O dia inteiro Para Sai agora Não vou Eu vou ligar pra polícia O que daí? Eu falo que é só... Nossa, mano Ô, meu, me ajuda Você já fala pra polícia que ele apagou o seu vídeo? AAAAAH Não, travesseiro é onde eu durmo E aí? Dá licença AAAAAH Minha, segura, segura AAAAAH Eu vou pro jiu-jitsu É meu, 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 meu AAAAAH AAAAAH ME AJUDA ME AJUDA ME AJUDA Então isso aqui ajuda? Ajuda. Aqui, fala pra ele sair, então eu finalizo ele. Peraí que eu vou usar uma arma especial. O meu não tá ajudando. É, agora você puxa. O quê? Seu braço. Tá bom, desista. Eu posso te ajudar. Desista, tá doendo? Eu posso te ajudar. Não, eu posso te ajudar. Um, dois, três. Agora mete o pé. Eu tinha uma arma secreta pra te ajudar. Eu vou aplicar o jiu-jitsu de novo. Peguei do jiu-jitsu de novo. Peguei. Peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Três tapinhas. Isso é por tudo que você fez comigo hoje. Eu vou usar jiu-jitsu de você. Eu vou usar jiu-jitsu de você. Socorro. Pega meu triângulo aqui, meu. Para o sininho, é nada assim que ele para. Eu vou finalizar o Nico? Faz aqui assim que ele sai. Para, para, para. Para, para. Vou embora. Você não me ajudou a hora nenhuma. Ai, ai, água, véi. Você não me ajudou a hora nenhuma. Você era meu aliado. O que que a gente prometeu quando a gente chegou aqui hoje? Que a gente ia ajudar a gravar o Reinaldo a gravar e... Quer mais jiu-jitsu? Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou dar jiu-jitsu só você. Ó, ó, ó. Reinaldo. Tá bom, parei, tchau. Osso. 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 Você me bate e me fala osso. Eu não te bate. Eu te finalizei no jiu-jitsu e osso. Tchau, também. Muito obrigado, rapaziada, por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. E também de ativar a notificação para não perder nenhum vídeo aqui, fechou? Tem vídeo novo aqui todo dia. Então, volta aqui amanhã. Valeu, falou e tchau! Tchau!